O senhor vai ter, acho que dá para passar a professora Silvana. Meu nome é Silvana, que o Maril já me apresentou. Eu trabalho lá no IFSU, que é o Instituto Federal Sul-Librandense, que tem aqui em Passupundo, que é uma faculdade, como se fosse uma faculdade pública federal, que é paga pelo imposto de vocês. Tudo que vocês consomem no nosso país, tudo que vocês compram, os impostos que vocês pagam para manter aquele lugar. Então, para que aquele lugar serve? Para que todos tenham educação. Principalmente, quem não tem esse lugar, então, essa educação é para todos, a educação é para vocês também. Então, nós temos cursos gratuitos lá, que dão com a inscrição aberta, que são cursos técnicos em informática, em edificações e mecânica. Esses cursos técnicos, eles são de dois anos, o de informática agora é um ano e meio. E você tem que ter ensino médio completo. Tem inscrições abertas até dia 21, segunda-feira. Quem tiver interesse, hoje eu posso trazer um materialzinho para entregar? Eu vou entregar para vocês. Tem o telefone de contato, ali não tem o meu telefone de contato. Se inscrevam se você tiver interesse, porque é para vocês também. Se vocês não tiverem interesse e conhecem algum outro irmão que queira, digam-me, porque isso é para o povo. A gente tem que aproveitar enquanto nós temos essas escolas públicas. Quem tem interesse também tem o ensino superior, que é engenharia mecânica, engenharia civil e ciência da computação. Também tudo gratuito. Esses três cursos são durante o dia. Aí talvez dificulte um pouco para quem trabalha. Também não paga nada. Mas só que tem que ter ensino médio, tem que ser em dia. Os cursos técnicos são à noite. O LIU é o nosso menino de propaganda, porque é estudo alado. O LIU é o técnico informático, pode ajudar vocês. E quem tem só o ensino fundamental e não tem o ensino médio, queira fazer um ensino médio integrado, é durante o dia, faz o ensino médio de três anos e no final se forma ou técnico informático ou técnico mecânico. Nesse aí tem que ter o ensino fundamental completo. Se vocês tiverem dúvidas quanto a documentação, o que precisa, o LIU pode ajudar, vou deixar meu contato também. Vocês podem me procurar, mas não esqueçam, é segunda-feira, o último dia. Então você tem que aproveitar e se inscrever. E eu conto com vocês para divulgar e para defender essa escola porque é de vocês, é paga do nosso imposto. E no mais eu quero parabenizar a todos, porque essa festa está linda, está muito organizada. Eu admiro demais a fé em vocês, a organização de vocês, a religião de vocês é linda. Quero agradecer muito por me convidarem a compartilhar com vocês esse momento. E dizer que eu vi solta de portas abertas. E o que precisar de mim, podem contar comigo principalmente nessa luta dessa pessoa contra a injustiça e contra a ignorância. Contem comigo, tá? Ah, tem mais um convite. Para o dia 13 de novembro, nós vamos ter o Filiarte, que é uma amostra de talentos, onde a gente tem diversas apresentações de pessoas que têm seus talentos, que cantam, que dançam, que reclamam, pintam, tiram fotos. Tem inúmeras atrações. E, segundo o Arinho, nós vamos organizar para os senegaleses apresentar com a banda, né? Se mais alguém tiver algum talento que querem apresentar, também dá convidado. Tem que convidar com ele para a gente organizar o horário, tá bom? É isso aí, tá bom? Eu vou falar muito bacana aqui sobre o professor Mikvá, que é 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 o professor Mikvá. E, por favor, eu vou falar com a minha amanha, isso aqui até agora, o que é que sei o meu tempo, porque eu participo do Fórum da Mobilidade Humana. Ou a gente já disse antes, e já disse, não, o que é que a gente faz lá no Fórum da Mobilidade Humana, né? Onde a gente trata as questões dos migrantes, né? Ele falou das políticas públicas, mas a gente vê as necessidades, e a gente procura, enfim, o que a gente pode ajudar a encaminhar aquelas questões que vocês têm necessidades, né? Mas, além disso, eu escolhi estar aqui com vocês porque eu sou professora de filosofia e sou filósofo que trabalha na questão da cultura, da indústria da cultura hoje, né? Mas, essa cultura é com o que a gente pode se aproximar. E a gente consegue se aproximar das pessoas, das diferentes culturas, quando a gente convive um pouco com elas. Quando a gente come junto, quando a gente se olha nos olhos, quando a gente se toca, quando a gente se respeita, né? Quando a gente fica olhando o jeito de ser do outro. Então, por isso que eu vim aqui para também confiar um pouco com vocês, para conhecer um pouco mais. porque, na verdade, então, na filosofia, no estudo, justamente ela diz isso que vocês estavam fazendo aqui hoje. Todo esse tempo, né? Que através da música, a música, ela dá voz. Tem coisas que a gente não tinha conversando por aí, mas a música, ela é a voz, é a expressão, é a cultura, é a religião. A gente canta a vida, canta o ser. E mesmo você entender muito do idioma de vocês, da língua de vocês, eu consegui entender muito da comunicação de vocês. E eu acho que é isso que a gente aprende. Então, eu quero agradecer muito essa oportunidade, esse convite, né? Que vocês me quiserem, né? Há muito tempo. Para estar aqui, por isso que, cada vez que eu consigo organizar o nosso país, a gente voltar a estar aqui à noite. Então, eu agradeço muito a mim, dizer que podem contar conosco. E, da minha parte, eu quero sempre estar aberta. Porque eu também sou filha de descendentes, de umigrantes, né? Quer dizer, quem de nós não é. Eu tenho o meu filho da voz que vier da Itália. E a gente sabe por que eles vieram, né? Em que condição eles vieram, a gente sabe. E nós sabemos o quanto de riqueza, o quanto de cultura, o quanto de vida, né? Nós podemos enriquecer como eu sinto de vocês, aqui no Brasil, sobretudo aqui em Passo Fundo. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado. Oi, boa tarde, gostaria de agradecer pelo convite, está sendo muito bonito, está sendo muito lindo, e eu vou falar que a companhia já me apresentou, eu faço parte de um projeto que está para ajudar vocês em tudo que vocês precisarem. Ainda não está aberto, vai estar aberto em novembro, aqui pelo dia 20, e aí a gente vai começar a atender. As demandas vão ser todos os problemas jurídicos, se vocês tiverem, reclamações, a gente vai atender, vai receber o que a gente passar também, então nós vamos estar com o braço direito para apoiar vocês o que precisarem. A partir do dia 20, ali eu vou avisar o olho bem certo, mas mais para o mês que o mês a gente já vai estar atendendo, então qualquer coisa podem nos chamar. Queria agradecer, obrigada, a música muito bonita, comigo, não é verdade? Obrigado. 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 Amém. Amém. Um abraço, tchau, aparentado, vamos O que océano é o passeporto de que não faz um passeporto para incluir um documento de volta. Isso significa o que nós iremos de quase todo o acesso. Porque quase todo o passeporto é de um passeporto para possuir um passeporto para trás de um documento de volta. Então, o passeporto é de qualquer forma, trazemos uma alternativa. Nós precisamos fazer o direito de como você sabe, que é que você possa deixar você comporre para saber mais que a lei está em casa. Nós vamos fazer isso no papel dos noisro que a lera. Nós vamos fazer a ordem da nossa vida e em blanda, e nós vamos fazer isso para todos os outros. Mas não quero ver se, eu quero mais trabalho segundo oacas. Se você pedir a uma pessoa que você estáAK, você vai fazer isso e nos próximos dias.